O derby está aí à porta e há duas coisas que saltam à vista de toda a gente. A primeira, o Benfica não ganha aos grandes. A segunda, o Sporting ganha sempre aos grandes. Vamos então tentar perceber porquê. O Benfica perdeu pontos contra estas equipas em 21 jornadas. Ora, isso é muito? É pouco? Não. É normal, porque não há equipas imbatíveis. Já o Sporting perdeu estes pontos contra estas equipas em 22 jornadas. E isso é muito, porque a maior parte destes pontos foram perdidos em casa. Ora, isto quer dizer o quê? Que o Benfica é uma equipa mais ofensiva e o Sporting uma equipa mais defensiva. Nem por isso. Olhe para estes números. Contra os pequenos, o Benfica cruzou menos, tocou menos e até teve menos oportunidades de golo do que o Sporting. Ainda assim, marcou mais golos. Porquê? Porque tem mais criativos. Tem Jonas, tem Gaetan, tem Pizzi e até Carcelá. E sobretudo, tem dois jogadores que marcam muitos golos, como Jonas e Mitroglou. Já o Sporting depende muito de Salimani e tem menos jogadores que arrisquem no um contra um. Talvez, talvez Jesus tenha saudades deste tipo aqui. Mas então à defesa. Contra os pequenos, o Benfica recuperou mais bolas e perdeu menos bolas. Logo, sofreu menos golos. Tem lógica, não tem? Resumindo, num campeonato sem clássicos, o Benfica tinha as medalhas de campeão. O problema é que há sempre o reverso da medalha. E o problema do Benfica é a solução do Sporting. Nos jogos contra os grandes, o Sporting fez 6 pontos, marcou 5 golos e sofreu nem um golo. Está a zero, como diria José Jesus. E eu aqui nem sequer estou a contabilizar os jogos da Supertaça, nem da Taça de Portugal. O Benfica perdeu 9 pontos, marcou 1 golo e sofreu 7. E se eu contabilizasse os jogos da Supertaça e da Taça de Portugal, diria que é um desastre no caminho do revitório. Porquê é que isto acontece? Há um bloqueio mental ou o Benfica que é bloqueado? Vamos ver os números. Mas antes de mais, repare que os números nos jogos grandes têm tendência a baixar. É porque há mais nervosismo e há menos espaço. Mas só que ainda assim, o Benfica piorou tudo. E isso é mau. Já o Sporting baixou alguns dos seus índices e mesmo melhorou 2. 2 que realmente importam. E isso faz toda a diferença. Tem tudo a ver com a forma como se defende. Por exemplo, se o jogador do Benfica tem a bola aqui, o que é que os jogadores do Sporting fazem? Controlam a zona. Cerca um jogador. Não há fuga possível. Já o Benfica defende pior coletivamente. Depende sobretudo das correrias de Renato Sanchez. Repare também agora como os números de João Mário e de Adreira de Silva sobem nos jogos contra os grandes. E isto ajuda o Sporting a estabilizar. E ajuda sobretudo o Slimani a fazer aquilo que faz contra os pequenos. Ou seja, marcar golos. Só que para alguns subirem, outros têm de descer. E ninguém desce tanto como o Jonas. Ele fez 2 remates, repito, 2 remates em 3 clássicos. E isso não é mau. É péssimo. É péssimo sobretudo porque ele é o melhor goleador do campeonato e ele é o jogador que mais remata no campeonato. Sem remates, não há golos. E sem golos, você já sabe o resto. Isto quer dizer que o Sporting vai ganhar o derby? Não. Este é apenas o pontapé de saída. Não é o apito final. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto